O que é? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui pelo menos, não, não vou conseguir não, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, pelo menos fiz um. Vai sim, mano, como não? Vai sim, como não? Ah, a gente pula duas vezes, cara, que sensacional, mano.